Fragilidade no acordo de cessar fogo na região síria de Idlib. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou neste domingo que dois dias de confrontos entre as forças do regime e facções jihadistas e rebeldes deixaram cerca de 70 mortos de ambos os lados. Segundo a organização, este foi o conflito mais violento na província desde a entrada em vigor do pacto negociado pela Rússia no final de agosto. A província é dominada pelos jihadistas do grupo Hayat Tahir al-Shan, antigo braço da Al-Qaeda na Síria. Hoje estamos carregando nossos pertences no caminhão e queremos fugir para Azaz. Os motivos são os atentados e o medo. Esse é um assunto importante. Entre abril e agosto, a região foi bombardeada constantemente pelo exército sírio, apoiado pela aviação russa. Apesar da trégua anunciada há três meses, os combates em terra, que começaram de forma esporádica, se intensificaram nas últimas semanas. Quase 500 combatentes morreram nesses confrontos, incluindo cerca de 250 membros das forças do regime e seus aliados. do Tchau, tchau.